Olá pessoal, tudo bem? Então vamos a mais um vídeo do caminho de mesa, já preguei todas as oito toalhinhas, agora nós vamos fazer o arremate final, que é o bico final, né? Vamos pegar qualquer uma das toalhinhas, ó, e aqui na emenda de uma toalha pra outra, pega aqui, tá vendo? Aqui na emenda de uma toalha e outra, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos contar aqui, ó, A emenda tá aqui, né? Vamos contar, um, dois, três, aqui, ó, no terceiro ponto, nós vamos prender o nosso barbante, ó Fazendo, eu vou prender o barbante aqui, cada um tem um jeito de prender, né? Então, vamos, cada um faz do seu jeito Vamos fazer uma corrente e vamos pular dois pontos de base, ó Um, dois, aqui no terceiro nós vamos fazer seis pontos altos Dois Três Quatro Cinco E seis Seis pontos altos Uma corrente Vamos pular dois pontos de base, ó Um, dois Aqui no terceiro vamos fazer um ponto baixo Ficando assim, ó, tá? Uma corrente, vamos pular dois de base No terceiro vamos fazer seis pontos altos Dois Três Quatro Cinco E seis Uma corrente Vamos pular dois pontos de base No terceiro um ponto baixo Ó, aí vai ficando assim O arremate em volta, tá vendo, ó Mas isso aqui eu vou fazer assim Mas você pode fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá? Pode fazer com picô Pode fazer assim Eu acho que fica mais redondinho Se fazer com picô Já tira o formato da toalhinha Minha opinião, né? Agora vamos pular dois de base No terceiro Sempre pulando dois de base E fazendo seis pontos altos, ó Dois Três Três Quatro Cinco E seis Seis pontos altos Pula dois de base No terceiro vamos fazer um ponto baixo Ah, não fiz a corrente Uma corrente Pula dois de base, né? Fazer um ponto baixo aqui Uma corrente Vamos pular Aqui são duas correntes Então aqui nós vamos fazer os seis pontos altos, ó Dois Três Quatro Cinco E seis Seis pontos altos Uma corrente Pula dois de base No terceiro um ponto baixo Tá? Ele vai ficar assim, ó Esticadinho mesmo Uma corrente Pula dois pontos De base No terceiro vamos fazer os seis pontos altos novamente Dois Dois Tira essa linha Três Quatro Cinco E seis Uma corrente Pula dois pontos de base No terceiro O ponto baixo Uma corrente Uma corrente Ó E vamos fazer sempre assim, ó Tá vendo? Esse mesmo modelinho Por toda a volta do nosso trabalho Ó Pula dois pontos altos E vamos fazer de novo Os seis pontos altos É sempre essa mesma coisa, tá gente? Três Três Quatro Cinco E seis Uma corrente Sempre que divide uma corrente Pula dois pontos altos Faz um ponto baixo Tá? Então, ó Vai ficando assim, ó Em volta todinha do nosso trabalho Tá ficando até legal Então, nós vamos fazer Até chegarmos Vamos dar a volta todinha na toalhinha Até chegarmos na próxima emenda Quando chegar na próxima emenda Eu volto pra gente fazer a emenda direitinho, ok? Cheguei aqui no fim Aqui na emenda Tá vendo? Aqui é a emenda, né? Então Faltando três pontos altos Eu tenho que quebrar a cabeça Mesmo que tenha que diminuir o espaço aqui, ó Pra sempre faltar três pontos altos aqui Aqui a gente faz três correntes Ó Conta aqui do outro lado também Os dois Aqui, ó Um, dois, três E aqui no terceiro A gente faz um ponto baixo Ó Que vai ficando assim Tá vendo? Vai ficando meio estranho, né? Eu acho que ficou muito estranho Tá, meninas? Ó Eu desmanchei, né? Eu tinha feito aqui as correntes pra prender aqui Não ficou bom Então aqui nós vamos fazer Uma corrente Vamos pular os dois pontos de base Normalmente No último ponto alto Nós vamos fazer Um ponto baixo Vamos fazer duas correntes Vamos colocar aqui, ó Tá vendo? Que é a outra toalhinha do outro lado Vamos pular esse espaço Que é o mesmo esse Vamos nesse Pular esse ponto Nesse aqui nós vamos fazer o ponto baixo Pra ficar Igual Tá vendo? Aí fica a carreira certinho Agora aqui a gente vai fazer uma corrente E vai pular dois pontos de base No terceiro nós vamos fazer Os seis pontos altos E vamos seguindo Fazendo por toda a volta do nosso trabalho Essa mesma coisa, tá? Seis pontos altos Uma corrente Faz um ponto baixo Sempre assim Uma corrente Seis pontos altos Seis pontos altos Uma corrente Agora pula sempre dois pontos de base Faz um ponto baixo Ó Na emenda vai ficar assim Tá vendo? Que daí vai formar Como se estivesse dando a volta aqui Tá? E aí nós vamos trabalhar Por toda a volta do nosso trabalho Depois nós voltamos Pra gente fazer Aquele quadrado Que ficou Entre um 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 desenho e outro Tá? Aí vamos fazer então Depois a gente volta Pra fazer isso aqui Ok? Então voltei agora Pra gente fazer aqui O A parte do meio Onde ficou aquele quadrado Tá? Nas emendas Aqui ó Na emenda Tá vendo? Um trabalho e outro Vamos fazer igual Nós fizemos Na parte de fora Tá vendo aqui a emenda Que é o vazio Aqui no próximo Aqui ó Nós vamos prender O nosso barbante Ui Não deu certo Prender aqui por baixo Que é mais fácil Faz um ponto baixo Vamos subir Duas correntes Vamos vir aqui Do outro lado Aqui ó Pula esse ponto alto No segundo Vamos fazer um ponto baixo A mesma coisa Ó Vai formar esse quadrinho Aqui Uma corrente Pula dois pontos De base E vamos fazer os seis pontos altos Dois Três Quatro Cinco E seis Uma corrente Vamos pular dois pontos de base No terceiro um ponto baixo Uma corrente E vamos fazer então Até chegarmos aqui Tá? Vamos pular dois de base E vamos fazer Os seis pontos altos Dois Dois Três Quatro Cinco E seis Uma corrente Vamos pular dois pontos de base E vamos fazer um ponto baixo aqui Uma corrente Vamos pular dois de base E vamos fazer os seis pontos altos Três Quatro Cinco E seis Uma corrente Ó Vamos pular dois de base E vamos ter que fazer aqui Tá? Aqui já não deu muito certo Porque nós temos que chegar Até aqui Ok? Aqui nós vamos fazer Então nós vamos ter que diminuir Os pontos aqui Tá? E vamos fazer direitinho Só o momento que eu volto Eu vou contar direitinho Quanto que eu tenho que fazer E eu volto Então vamos desmanchar Esse daqui Ó Esse ponto baixo Aqui nós vamos fazer Em cima desse ponto alto Aqui Ó Um ponto baixo Uma corrente E aqui nós vamos fazer Um ponto atrás Dois Três Quatro Cinco E seis Uma corrente Pula dois pontos de base E nesse aqui Pula dois de base Faz um ponto baixo Uma corrente Vamos fazer o próximo aqui Tá vendo? Normal Seis pontos altos Pra ficar certinho Ah não Tem que ser um atrás Tem que ser um aqui Ó Tá? Pra duas correntinhas Ficarem aqui Pra o ponto baixo Ficar lá Tá? Então nós vamos fazer Os seis pontos altos Isso aqui Tem que fazer Uma jogada Em volta Todinha Do trabalho Tá? Sempre fazendo Uma jogada Pra ficar os cantos Sempre Iguais Seis Uma corrente Aqui no último Ponto alto Ó Faz o ponto baixo Duas correntes Vamos passar Pro próximo Aqui ó Um ponto baixo Tá vendo? E vai ficando Assim ó O quadrado Do meio Aquele quadrinho Que fica lá No meio Do caminho De mesa Ó E vai ficando Arredondado Ok? Então vamos fazer Assim que faz Tá gente? Mas Isso aqui é só Uma dica Você pode fazer Do jeito que você Achar melhor Tá? Você pode fazer Com leque Ó Mas eu achei Melhor fazer Assim que fica Arredondado Vai ficar assim Ó Quadrado Arredondado Todinha Tá? Então vamos Finalizar o nosso Caminho de mesa E eu volto Depois Mostrando Como que ele Ficou Finalizado Ok? Beijo Até o próximo Vídeo